Bom, o trabalho da polícia foi feito muito bem. No local, infelizmente, teve alguns motocicletas que estavam dirigindo sem CNH, foi feito recolhimento do veículo, foi feita as notificações. Mas fora isso, a festa correu tudo bem, não teve nenhum problema de briga, nada, foi até tranquilo. Agora, no demais das outras ocorrências, como que foi o final de semana aqui no nosso município? Não, foi tranquilo, só algumas situações de Maria da Penha, de veículos também irregulares, mas só o corriqueiro mesmo, tranquilo. Agora, é importante a gente sempre mencionar que, infelizmente, toda segunda-feira a gente fala dessa questão de Maria da Penha. É sempre importante lembrar as mulheres do nosso município, acionar a polícia, que elas não estão sozinhas. Sim, isso é importante. As mulheres da cidade de Alto Garças aí, pode contar com a polícia militar, se acaso alguma ameaça, a lesão, pode ligar a polícia militar 24 horas, que está aí pronto para atender.